Bom, vou me virar para vocês, claro, vem música, você sabe. Uma das coisas que mais me incomoda em nosso país, em relação a nós outros que trabalhamos com on stage, quer dizer, em palco, é o rótulo. Esse é o país mais rotulador que eu conheci na minha vida. E por força da nossa profissão, eu fui obrigado a conhecer pelo menos metade do mundo. Aqui se rotula tudo. Em qualquer lugar, o artista é múltiplo, é multifacetado, canta, dança, sapateia, interpreta. Aqui não. Fulano é ator. Beltrano, esse é cantor. Por que não tudo? Por que? De repente, aparecem duas pessoas, brilhantes artistas, absolutamente talentosos, que vêm me vingar. E é você que é do ramo também. Eles nos vingam, porque são cantores e atores. O que eles fazem quando estão no palco? Absolutamente tudo. Ou seja, o que nós somos remunerados para fazer e com muito prazer. Um show. Um show à parte. Eu recebo Miranda Cassim e André Frateschi. Ele é Black & Decker Ela é White Western House Se conheceram no super Na liquidação total Dividem o apartamento É sempre a mesma tensão São sempre os mesmos defeitos Todos de fabricação Hoje eletrodomésticos vivem Muito menos que antes Por isso fazem da vida uma torrente Ligados numa 220 volts Ele é Black & Decker Ela é White Western House Se conheceram no super Na liquidação total Transam arte concreta Futurismo em Black & Decker Transam Electro Music Ele, Tecno, é La House Ele, Tecno, é La House Hoje eletrodomésticos vivem Muito menos que antes Por isso fazem da vida uma torrente Ligados numa 220 volts Ele é Black & Decker Ela é White Western House Se conheceram no super Ligados na liquidação total De vida em um apartamento É sempre a mesma tensão São sempre os mesmos defeitos Todos de fabricação Todos de fabricação Hoje eletrodomésticos vivem Muito menos que antes Por isso fazem da vida uma torrente Ligados numa 220 Ligados numa 220 Ligados numa 220 volts Muito obrigado Olha, não é André Esse é o maior termômetro Que existe aqui no programa Porque quando a operação E a produção gostam Dá nisso É, tem que bom Tá boa Miranda Só vem gente boa aqui Obrigado por ter vindo Obrigado a você Obrigado André Tão querido, tão gentil Olha, apresenta a turma Teclado Aqui está o grande Piero Damiani O nosso coach Boa, boa Piero Baixo No baixo nosso parceiro De toda a vida Renato Cortez Boa Renato Mandou bem Beleza Mais um jazz bass Isso é coisa da minha época Não é verdade? Como é que surgiu a banda Heroes? Basta falar no microfone Fala no microfone A gente Na verdade o Heroes surgiu Da minha paixão Pelo David Bowie Eu vou dizer André Eu conheci você Porque Já faz algum tempo As pessoas dizem Pô, tem um cara Que canta David Bowie Que eu A questão do Camaleão Aquela coisa Ele é um Performer Então aquilo de certa forma Me atraia Claro Foi quando eu te conheci Que barato Você Não, aí eu fiquei sabendo André Frateschi André Frateschi Pô, mas Frateschi cantando Bowie Um italiano cantando em inglês E foi assim que eu te conheci De fato Mas fala do Heroes Que bacana Então A partir dessa paixão Que eu sempre tive pelo Bowie Eu tinha uma banda de música própria Durante 10 anos Que foi um fracasso retumbante Nós ficamos 10 anos Trabalhando junto E conseguimos juntar Mais ou menos Uns 350 reais ao todo Quando a banda Não deu certo E a gente percebeu isso Eu fiquei nesse vácuo musical Eu estava com a minha carreira De ator andando Mas estava com muita falta De fazer música Porque é uma coisa Que eu não consigo realmente Dissociar uma coisa da outra E aí fiquei pensando Quem que era o cara Que eu poderia fazer Que juntasse essas duas coisas E o Bowie sempre teve isso Essa coisa de ser ator E ser músico Tanto nos personagens dele Quando ele inventou O Ziggy Stardust E revolucionou o mercado pop E depois ele foi realmente Fazer filmes e tal É um cara que fez muitos trabalhos No cinema Em televisão Muitas coisas E a música dele Sempre foi uma coisa Da qual eu gostei muito E aí resolvi fazer E aí chamei Essas figuras aqui Que estão comigo Em todas as bandas E a gente começou Então há cinco anos atrás Esse projeto Acho que foi mais ou menos Quando eu te conheci Provavelmente André Não entra nessa história De que foi um fracasso Retomado Eu fiz um disco Deve ter vendido dois Um para o meu irmão Que gosta muito de mim E outro para a minha mãe Acho que comprou Na época e tal Aí eu abro O Jornal da Tarde E tem aqui O Vampire Weekend Dizendo que toda a influência musical deles É do tio Rony Por causa desse disco Pois é Rony Que quebraram o disco Que disseram que era um lixo Eu fiz em 1968 isso Disseram que era uma porcaria Mas você sabe Disco É culto do psicodelismo Esse é o problema Dos visionários Como você Não Você estava 30 anos A frente do seu tempo Você é o visionário É verdade Rony Você não sabe Quando a gente Soube que vinha pra cá A banda ficou empolvorosa Todo mundo queria ver Porque nós somos muito fãs de você De verdade Ai Deus do céu Ah meu Deus Há muito tempo atrás Você faz parte da nossa formação musical E nem sabe disso Bom Igual o Vampire Weekend Agora Bonitinha Miranda Você também Eu ouvi dizer Dessa história Da Amy Winehouse Porque na verdade A Amy Winehouse Na minha visão Pode ser que eu esteja enganado Uma pessoa talentosa Daquele jeito Eu acho mesmo Muito Muito Já houve quem me dissesse Inclusive o seguinte O fato de eu ser publicitário Até me ajuda nessa história Não Aquilo é uma jogada de marketing Não sei Porque eu acho que ela Ela humaniza muito Essa história do músico Do artista Da 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 droga Da desgraça Da sarjeta E do glamour Isso sempre existiu Com os grandes pintores Com os grandes músicos Sim Sim exatamente Por que você fazia A performance da Amy? Porque eu Eu me apaixonei por ela Também a mesma história Do Do André E do David Bowie Eu me apaixonei Ela apareceu Eu fiquei louca Com essa mulher Eu falei Meu Deus É uma branquela Magre cela Com esse vozerão Eu adoro a voz dela É isso Se for uma jogada de marketing O produto é muito bom Boa André Boa Essa mesmo Essa mesmo Agora Fala querida Não é isso As pessoas falam demais Eu acho Sabe É muita expectativa Ah porque ela tem que ser isso Porque ela tem que ser aquilo No final Durante o show A gente estava lá Ela pegava um copo de bebida E todo mundo Ah uhul Achando o máximo Mas aí depois No dia seguinte Todo mundo fala mal Ah porque ela é bêbada Porque ela é drogada Porque Na verdade falam demais Isso é sempre muito falatório É verdade Nessa história Eu acho que tem Eu não sei Eu discuto essa história do marketing Porque Eu acho que ela de fato humaniza Essa história do artista Enfim Do inconformismo Bom enfim Eu quero só falar o seguinte A música que vocês cantaram A 220 Anteriormente Também me vinga Eu vou explicar Eu sou uma pessoa um pouco Não diria reservada Um pouco resistente Acabei de falar com o Zé Armando Esse brutal consumismo Que a gente vive Mas fazer uma sátira Ou melhor Uma crônica musical Em cima disso De produto de consumo Eletroeletrônico É no mínimo coisa de gênio Eu adorei Ah que massa Eu adorei Essa música é de um grande parceiro nosso Peri Pani Que é um poeta incrível Um menino também Tem lá Sei lá Tem 30 e poucos anos E que tem trabalhos maravilhosos Com uma banda dele Chamada O Degrau E ele nos cedeu essa música Para a gente colocar No nosso disco Maravilhosa Maravilhosa Quem andou ensaiando Para essa história Há muito tempo Querido amigo meu Maravilhosa Ele ensaiou E tal Falava da época Existia um carro chamado Corcel Ele falava Também como eles falaram De Westinghouse Enfim Bom Você conhece Dá uma olhada no sapato Dá uma olhada Estar com vocês Mas estão pedindo Que vocês cantem mais Então vamos lá É tudo ao vivo E rápido Porque entraram aqui No break comercial Já passaram o som Já ensaiaram Já deu tudo certo É assim que é É o bivaço É assim que é bom É assim que é bom Essa você vai gostar A gente vai fazer Eta James É paixão Uma das paixões Da minha vida Minha também Adoro Eta James Acho que foi injustiçadíssima Não é Agora fizeram Uma campanha De cerveja Um tempo atrás Que Pois é Que aquilo ali sim Você não tem ideia Que aquilo foi lindo Usando Usando a bonitinha Cantando Pois é Bom Aí aqui está Pois é Teve até aquela coisa Foi Stormy Weather Foi Don't know why The sun is sky Stormy Weather Ela cantou do jeito Mais lindo do mundo Tadinho isso pra mim É uma das Minhas grandes paixões Também Tadinho